Música Hebrei a banca do editor Naderi No vídeo de hoje eu vou mostrar o que aconteceu O mole que eu dei Que eu peguei essa sequência de Lois e literalmente Hebrei a banca do nosso editor E eu vou contar um pouco sobre isso enquanto a gente for operar O mole que eu dei Sem delongas, vem comigo Eu sou o Tarek Plates e viajo o mundo inteiro Criando sistemas automatizados E coloco nesse canal, totalmente gratuito Para te ajudar Se você gostou, se inscreva Venha fazer parte da nossa família e ative o sino de notificação E se o conteúdo te agradou, te ajudou Não esquece de clicar em gostei Minhas redes sociais estão na descrição e o contato também Sou o criador também do treinamento do Tarek Plates Onde você vai aprender do zero Sem conhecimento nenhum Já vou te mostrar como operar com os meus 14 robôs oficiais E você terá acesso aos meus 7 segredos de operação E bônus extras Vou falar um pouco mais no final desse vídeo Vamos mais de uma operação mista Eu estou aqui operando com o STOMP com o RAIA Então já visto aqui, eu já sei que o robô Tanto o STOMP, observa aqui o 0.5 Quanto o RAIA, ele já vem Já deixei configurado com os padrões 0.5 e 9.99 Do STOP, LOIS, a perda e também a meta Isso é para ajudar você Que quer operar de forma mista Caso você decida operar com o robô só Não tem problema nenhum Você só vai esperar um momento Perfeito para você poder fazer a sua entrada Então aqui eu tenho 0 Opa, tem o número 3 Já entra, o RAIA já está selecionado Agora já subiu aqui Eu já estou preparado Entre o STOMP e o RAIA Eu já fico aqui ligado Pelo jeito vai dar STOMP Se o 3 abaixar, eu vou entrar Vamos aguardando aqui Se o número 3 abaixar, eu entro Subiu, a gente já muda por RAIA E vamos aguardar O 7 bem evidente, 1 entrei 1, 3 e 7 evidente Momento perfeito para entrar com o robô trader RAIA Que ele é o robô oposto do robô trader STOMP Estou mostrando para vocês a operação desses incríveis robôs traders Que operam no mercado de índices sintéticos Da corretora da deriva Então tem mercado de bolsa de valores Forex, tem cripto Tem a... Muitos gente não sabem, mas a B3 é a bolsa de valores É o próprio Forex E esse é um outro tipo de mercado Que é o nosso mercado de índices sintéticos E por que a gente escolheu operar com índice? Porque eu particularmente só tenho tempo sábado e domingo Sábado e domingo os mercados Forex, bolsa de valores, por exemplo, estão fechados Então esse mercado de índices sintéticos me chamou a atenção Eu comecei a estudar Eu comecei a desenvolver estratégias para ele Colocar gratuitamente para você Essas ferramentas gratuitas É para auxiliar nas suas operações Então em vez de você ficar esperando Dois ímpares para entrar em par Dois pares para entrar em par Ou ele já vai fazer isso de forma automática A única coisa que eu vou fazer Vou esperar ele ganhar e vou pausar Por quê? Ele está sambando muito Ganha perto, ganha perto Deixa eu esperar um pouco aqui a operação do gráfico Para a gente poder fazer a entrada Eu tenho 0, tenho 2, tenho aqui o 0 Mais o que eu tenho aqui de operação E eu vou aguardando Só aguardando Se preparem Que aqui o couro vai comer 0, 8 É o stomp Entrei 0, 8, bem evidente Já entrei com o robô stomp Lembrando que para você utilizar a corretora da Deriv Está aqui na descrição Leia os termos e condições Para você saber o que você está fazendo E só coloque dinheiro que você possa perder É o dinheiro da pinga Então aqui você pode ganhar e você pode perder Então se a gente for perder Vamos perder O que a gente não vai fazer falta para a gente Por exemplo Hoje eu estava louco para comer um japa Mas está chovendo Aí esse dinheiro do japa vai me fazer falta Não, eu já ia comer Aí eu pego essa regalia e coloco aqui Sequência de vitória Dei mole É o que eu falo em todo vídeo Fui falando com vocês Perdi Deixa eu esperar recuperar O que eu falo para vocês De sequência de vitória O que acontece Quem me acompanha sabe que eu sempre falo Sequências de vitória para o robô Na quarta, quinta vitória Eu fui falando com vocês de japa Olha o que aconteceu Olha isso Cara, isso é muito interessante Que os vendedores de robôs não mostram isso Mas olha só Eu dei o play Ele ganhou uma Ganhou duas Três, quatro Aqui já era para ter parado Eu mantive cinco, seis E veio sequência de loss O que eu sempre falo para vocês Há anos Quem me acompanha Sequência de vitória Precede sequência de derrota Olha o que aconteceu Isso aqui vai ser um aprendizado Eu já sabia disso O que eu fui falando com vocês Eu fiquei se tipo Não usar E o editor vai ficar bravo É a banca do editor O editor vai chegar a qualquer momento Aí eu conto para vocês O que ele falou Que é a banquinha do editor Essa banca aí Ele tem uma de oitocentos E tem essa Caramba Nove e meia da manhã Quebrei a banca do editor Agora foi É isso Então Que sirva de aprendizado Sequência de vitória Precede sequência de veiudo Então é isso família Deu ruim Tá bom Deu ruim Mas caso você queira aprender A operar com meus robôs oficiais Meus segredos de operações E muito mais Se liga nisso aí Se você chegou até aqui Você é uma pessoa empenhada E busca um futuro melhor Para você E para a sua família E pensando nisso Eu convido você A participar do meu treinamento Do Zero ao Plex Onde você vai aprender A utilizar exatamente Os meus 14 robôs oficiais E exatamente Da mesma forma Que eu utilizo Junto com os meus 7 segredos de operação Como que o Plex opera Qual a estratégia Quais são os horários de operação Os melhores robôs As ordens dos robôs Como que ele se comporta Antes da operação Durante e depois Quando que ele opera Quando que ele não opera E isso E muito mais Então você também terá acesso Aos meus bônus secretos Todo esse treinamento Eu fiz com muito carinho Para você Que busca sempre evoluir Crescer Ser diferenciado E as aulas são totalmente didáticas Até uma criança Aprende a operar Com as aulas que eu fiz Extremamente E com muito carinho Para tirar todas as suas dúvidas Além disso Você terá um WhatsApp VIP de suporte Você terá o suporte Em horário comercial Grupo VIP dos alunos No Telegram E também no WhatsApp E terá também Operações exclusivas Em nosso Instagram Oficial E participará de sorteios De bancas Semanais Mensais E todo ano Que o canal faz mais um ano A empresa faz mais um ano Você também é contemplado Com um presente Eu quero que você agora Clique no link Que está aqui no comentário fixado Faça sua aquisição Porque trabalhamos Com exclusividade Temos apenas 10 vagas Mensais Entre logo Adquira o seu treinamento E esse treinamento Eu investi particularmente Mais de 100 mil reais Eu poderia facilmente Colocar o treinamento Entre 3 e 5 mil Mas eu sei Que não é sua realidade Quando eu comecei Ninguém me ajudou Mas eu vou te ajudar O treinamento Ele está por um preço simbólico De apenas 12 de 35 reais E esse valor Você encontra Esgotando Exatamente agora Na descrição Desse vídeo E no comentário fixado Sem delongas Aproveite Invista em você Eu te espero No meu treinamento E caso você queira Um suporte ainda melhor Você pode fazer A aquisição Da mentoria Onde o profissional Willer Vai fazer uma Cal com você Uma reunião E te mostrar Os melhores pontos Tirar todas as suas dúvidas Mostrar Identificar qual o seu potencial De investidor Qual o seu potencial De arriscar Se você vai ser um trader Que vai operar De um modo Agressivo Conservador Ou moderado Qual será o melhor robô Para você Com isso você aprende Nessa super mentoria Que você pode ter acesso Também por esse link Eu espero você lá Vem comigo E aqui eu vou